Estou aqui no posto de gasolina, calibrando os pneus do carro Porque eu estou indo viajar para a mina sozinha Pela primeira vez Quatro horas e poucas de viagem Estou um pouco tensa, né? Porque nunca viajei E assim, a maioria das pessoas acham tranquilo Mas quem nunca foi Meio que assusta a gente, né? Então, vamos comigo Deus está indo comigo E não o dia de hoje, amém Uma coisa que eu deveria ter dito no início do vídeo Mas que eu só estou lembrando agora É que é importante você se alongar, sabe? Se alongar antes de sair Sabe? Alonga aqui, alonga a perna Principalmente se você não tem Costumo de dirigir várias horas seguidas Assim, igual eu não tinha E eu tenho problema no joelho, né? Então, tipo assim, às vezes eu sentia que meu joelho Estava querendo dar aquela travada Principalmente o meu esquerdo da embreagem, né? Porque meu carro não é automático, né, queridas? Estou falando aqui tudo na simplicidade, tá bom? Meu joelho queria dar aquelas travadas assim E aí eu não ia parar no meio do nada Para esticar o joelho Então é interessante você se alongar E se você não se alongou, ah, dirigiu duas horas Vê uma parada? Para ali, se alonga Estica as pernas e tal Melhor coisa que você faz E outra coisa boa que você faz Para não se desconcentrar É parar para ir no banheiro, né? Porque eu não parei para ir no banheiro Cheguei no meu destino assim Fazendo xixi na roupa Xixi na roupa Quase, faltava pouco E aí, vontade de ir no banheiro Meio que desconcentra Tipo fome Então se é uma coisa que vai te desconcentrar Você para mesmo No primeiro que você vê Vai lá e faz seu xixizinho Tá bom? Eu estou falando aqui De levar comida De levar água e tal Pelo amor de Deus Não se esqueça Que você está viajando sozinho Sozinha Então tudo precisa estar aqui Próximo ao seu alcance Não lá no chão Porque você vai estar dirigindo aqui Aí você vai querer abaixar Para pegar acidentes, né? Então deixa tudo aqui Próximo De maneira, por exemplo Que você vai consumir mais de água Próximo aqui Depois a comida Próximo Fora de sacola Tudo assim Fácil de você pegar Para não causar nenhum acidente, né? Para você não precisar parar Para, né? Se você achar também que precisa parar Que você não consegue, né? Por favor, pare Pare Que é melhor do que você ficar tentando lá E meter o carro numa ribancica Pelo amor de Deus Eu já falei do dinheiro, né? Que é interessante você levar o dinheiro vivo E falando em dinheiro Você, por favor Toma cuidado com os radares Toma cuidado com as Com as plaquinhas Deixa eu arrumar aqui o ângulo Que saiu do ângulo, beleza? Toma cuidado com as plaquinhas de velocidade Porque às vezes você está vindo lá, ó 110 120 130 Aí aparece uma placa assim Fiscalização eletrônica 60 por hora Aí você fala Ah, deixa quieto Eu sei que o GPS avisa, né? Mas, sei lá Vai que seu GPS não fala Quando as minhas irmãs não falam Para que você quer um GPS que não fala, gente? Deixa o GPS falar com você Deixa o GPS falar Vira à esquerda Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Pelo amor de Deus Então Presta atenção no radar, está bom? Porque Radar de outro estado também te multa Pelo amor de Deus Vai sair muito caro essa sua viagem De você levar várias multas Estou falando isso porque ainda não chegou nenhuma aqui na minha casa Então acho que eu posso falar, né? Já tem um mês que eu viajei Um mês não Ainda não tem um mês Será que depois de um mês chega a multa? Não sei É... Beleza Uma coisa que você tem que lembrar É que Você foi viajar de carro Você gastou aquela coisa Por exemplo Gastou o pedágio E gastou a gasolina Para voltar Você vai gastar a mesma coisa Então não se esqueça Não é a mesma coisa que você Ah, fui viajar de avião A passagem já está comprada, sabe? Tipo Vou passar fome no aeroporto Mas pelo menos a passagem está comprada Não é a mesma coisa Né? Você precisa já separar o dinheiro Para o combustível Para os pedágios Caso você não tenha um negócio lá Para os pedágios Para a alimentação Você vai precisar da água Dos lanches A mesma coisa, entendeu? É uma coisa que você não pode esquecer Não pode se empolgar Tá bom? Eu me empolguei bastante Eu fui para Minas, né? Então eu estava no sul Então eu fui para Capitólio Fui para Poços de Caldas e tal, né? Então assim Você usa bastante o carro ainda Tem que abastecer, né? E aí você não pode esquecer Que você vai precisar voltar para casa Né? Então Eu precisei de um patrocínio Como eu já falei, né? Beleza Outra coisa Quando você está voltando Você com certeza vai estar mais cansado Do que quando você está indo Então assim Eu acho que o mais importante É você ter mais cuidado Não ter pressa Eu cheguei muito rápido aqui Mas eu acho que era porque não tinha trânsito Porque eu voltei para São Paulo No dia 31 de dezembro Então as pessoas estavam indo Não vindo de volta, né? Então eu peguei pouco trânsito Foi tranquilo Eu cheguei rápido Mas assim Geralmente você já está assim Ups, acuxê Querendo sua casa Sabe? Aí você vai querer fazer as coisas com pressa E tal Não faça as coisas com pressa Tem que se alongar da mesma forma Sabe? Se tiver que parar Para Porque é você que está dirigindo ali Sozinho Às vezes com Deus Se você acredita Se você não acredita No caso você está sozinho Sozinho mesmo Ou de repente você tem Que é um amigo imaginário, né? Beleza Esse vídeo está ficando um pouco grande Mas é porque eu gosto de elaborar E se eu não elaborar Por favor Você que tem experiência Em viajar sozinho Achou que eu esqueci de alguma coisa Por favor Comenta aí embaixo Vai ajudar outras pessoas, né? Por favor Faça isso Se você tem alguma outra dúvida Alguma coisa que você acha Que eu não falei também Por favor Comenta aí embaixo Que eu vou tentar te ajudar Tá bom? Outra coisa Se você nunca pegou estrada Se o GPS está lá ligadinho Mas aconteceu alguma coisa Você perdeu a entrada Meu Deus Perdeu a entrada Não entre em pânico Não entre em pânico Vai dar tudo certo Eu estou falando isso Porque eu tenho Eu tenho Quatro anos De habilitação apenas E são quatro anos Perdida por aí Eu estou sempre perdida Eu estou sempre assim Nossa Recalculando rota O GPS E velho Ele vai recalcular Você fica tranquila Porque o GPS Vai recalcular Não precisa entrar em pânico Tipo Ai meu Deus E agora? Não Talvez acrescente Dez minutos No seu trajeto Quinze minutos Entendeu? Mas assim Não é o fim E você vai chegar No seu destino Tá bom? Fica tranquila Tipo assim É Ai cuidado Para não se perder Tem muita gente Que fala Óbvio É melhor você não se perder Mas se você se perder Você só Go with the flow Ok? Não se aveste Você está lá o tempo todo Prestando atenção no GPS Tá ótimo Ai você errou uma entrada ou outra A vida vai continuar Você vai se achar Vai dar tudo certo Estou falando por experiência própria Porque eu errei Assim Rotatória Rotatória é meio comum Vou ficar mais perdida Do que o normal Porque eu já sou bem perdida Aí na rotatória Eu fico mais perdida ainda Assim Errei a entrada rotatória Vai recalcular Uma hora eu vou achar Dá tudo certo Suave Beleza Ai beleza Você passou da turbulência De ficar prestando atenção no GPS Porque agora Ele falou para você andar 50 quilômetros Até tal lugar Então este é o momento de você Aproveitar a sua viagem De ficar consigo mesmo De pensar na vida De falar Caraca Eu sou muito corajosa Eu estou dirigindo Sozinha aqui no meio dessa estrada Que eu nunca vi na minha vida Ou que seja uma estrada Que você já viu Mas é você sozinha Sabe assim Para mim foi uma conquista Para você também pode ser Né? Que daí quando você pensa assim Nossa Eu nunca fiz nada de muito assim Na minha vida Caraca Você já foi viajar Daqui para não sei aonde Sozinha Seja por necessidade Seja por Seja a lazer Eu acho que é uma grande coisa Acho que você Tem que valorizar esse momento Né? E aí tem todas as paisagens E não sei o que Mas assim Não se distraia Tá bom? Não se distraia muito não Vai te dar um soninho Por favor Pelo amor de Deus Outra coisa que você tem que pensar Você está lá de boa Curtindo a paisagem Olha só Filho Olha Vacas Café Cana Milho Claro que você não vai mexer o volante Assim pelo amor de Deus Porque daí você né Não acha que você está bebendo Mas aí você está lá Mas pelo amor de Deus Não fica moscando na pista da esquerda Porque a pista da esquerda É para quem quer dirigir a 170 por hora Quem está com pressa Quem está com pressa Na Via Anchieta Tem na rodovia dos imigrantes Que tem mais estrada Queridos Meu Deus do céu Tem muito Muita gente apressada Muita gente descompressa E tal E na pista da esquerda Não é lugar para você Se você está querendo Curtir a paisagem Se você está querendo Curtir a paisagem Você vai na direita E mesmo assim Prestando atenção Na velocidade Porque se está todo mundo Dirigindo a 100 por hora Você vai querer dirigir a 50 Para curtir a paisagem Pelo amor de Deus Se você quiser dirigir a 50 por hora Melhor você parar no acostamento E você dar aquela analisada Assim ó E aí Eu não aconselho Parar no acostamento Mas assim De repente é uma coisa Que você quer Né E assim Esse é o momento Que você Ninguém vai questionar A música que você está colocando Ninguém vai questionar A velocidade Que você está dirigindo Ninguém vai questionar Se você abriu o ar Se você abriu a janela Se você ligou Nossa que ar de lado Nossa fecha janela Nossa abre a janela Olha o vento Olha o calor Não sei o que É só você É muito bom Você tem noção? É muito bom Não é nada solitário É uma experiência maravilhosa E assim É Acho que esse negócio De solitário É muito assim Confundido Né Não é porque você está fazendo As coisas sozinho Que você é solitário Que você não tem amigos Muito pelo contrário Tudo é experiência Eu adoro ter experiências Eu adoro ter histórias Para contar Sabe De repente é uma coisa Que você sei lá É uma porta Você não tem coragem De fazer nada Vai Aí você tomou Essa atitude É uma porta Para você ter coragem De fazer milhares De outras coisas Você entendeu? Parece simples Você só está indo viajar sozinha Eu faço isso toda vez Mas assim Para mim significou isso Para você pode ser que signifique também E se para você não significa Está de boa também Entendeu? Cada um na sua vibe Eu tenho mania Eu tenho mania de Qualquer coisinha que eu faço Nossa caraca Eu fiz É assim Cortei meu cabelo Meu Deus Eu sou muito maravilhosa Cortei o cabelo De um jeito Que ninguém teve coragem De cortar Sabe assim Eu valorizo As minhas conquistas Eu sempre valorizo As minhas conquistas Sejam elas Do tamanho que for Porque na verdade Quem classifica O valor da conquista É você mesmo Né? Então por exemplo Fui dirigindo Sozinha de Minas Fui e voltei Sem maiores empecilhos Meu Deus Que conquista maravilhosa 2018 Foi top Enfim Eu estou aqui Dando esse papo De coragem Para você ir mesmo Fazer mesmo Mas uma coisa Que você tem que Ter em mente É que As estradas Assim Para você chegar Em outro estado Né? 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 Não são as estradas Não são as ruas Do seu bairro Não é aquela Rodovia urbana Então assim São normalmente Mais perigosas mesmo Então quando a gente fala Ah é perigoso É mais perigoso mesmo O que significa Que você vai precisar O que? Ter mais cautela Mais paciência Você vai precisar Ter mais concentração É só isso Que significa Entendeu? É só você dirigir Você vai ter que dirigir Por você E vai ter que dirigir Pelo outro Se o outro Tá muito louco Lá fazendo Várias cagadas Você Tenta ser Tipo a voz Da razão Seja sábio Entendeu? Não é porque A estrada é perigosa Que não vai dar certo É perigoso Você vai passar por lá Muita gente passa A vida que segue Entendeu? É isso aí É desse jeito Que você tem que fazer A mesma Outra coisa Pra finalizar Se você Tem os meios Por exemplo O carro Se você tem condição física Né? Se é uma coisa Que não vai te cansar Que você consegue dirigir Várias horas Parando ou não parando Eu super recomendo a experiência É uma experiência Muito maravilhosa Como eu falei É assim Se você não tem coragem De fazer muitas coisas E assim E tal e tal Ai tem muita gente olhando Não tem coragem Sei lá De pular de paraqueles Não sei o que Não tô comparando E dirigindo sozinha Viajando A pular de paraqueles Porque não é a mesma coisa A não ser que você vá Sei lá Que você Queira ser o Felipe Massa Numa estrada Ou inclusive não Recomenda Né? Mas assim É o momento de você Passar horas consigo mesmo Sabe? É o momento de você Se valorizar Se admirar Não é o momento De você se cobrar Tipo Nossa Eu perdi de novo a entrada Não é o momento De você se cobrar Entendeu? É o momento De você aproveitar Essa oportunidade É o momento De você aproveitar Essa oportunidade E outra coisa Não deixa que ninguém Fale assim Ai que louca Você vai sozinha Ai que triste Você vai sozinha Porque Não tem nada disso Não tem nada disso Você conseguir ficar sozinha Consigo mesmo Por várias horas seguidas Acho que você Tipo assim É Você dirigindo Sem ninguém pra conversar E tal Não sei a mulherzinha Com GPS Mas enfim Você dirigindo Sem ninguém pra conversar Só com uma música Ela tocando E tal Você tá muito em paz Consigo mesmo É isso aí que significa É isso aí que você tem que ter Você tem que ter Essa habilidade Né? De conseguir A habilidade Eu sei essa habilidade Mas assim É maravilhoso Você conseguir ficar em paz Consigo mesma Né? Só você e você ali É o momento de você Refletir sobre a vida É o momento de você Agradecer a Deus Porque você tem saúde Porque você teve condições Porque Deus te deu É... Habilidade Intelectual Sabe? Pra seguir um GPS Porque também não é todo mundo Que consegue seguir Sabe? Você entende? É o momento céu Vale a pena a experiência Não deixa ninguém te desanimar Sabe? Tipo, sozinha Nossa, que louca Ai, que triste Não tem nada disso Não tem nada triste É maravilhoso A experiência Valeu muito a pena Entendeu? Então assim Se é uma coisa Que você tem vontade De fazer Vai e faz Agora se você Não tem vontade De fazer Você vai de avião mesmo Né? Porque não podemos negar Que de avião O conforto é maior Né? Mas a experiência É só de você contar Você não vai ter Não é mesmo? Então é isso aí Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu vou falar Tenha coragem Sabe? Não deixa ninguém Te amedrontar Se você tem vontade Traça uma meta Tipo, ai Vou pra Florianópolis Vou pra Nascimento Vou dirigir 4 horas 5 horas 6 horas Enfim Vai mesmo Vai ser uma experiência Muito maravilhosa Pra mim foi uma experiência Muito maravilhosa Depois pode ser Que se torne normal E eu não valorizo Tanto assim Mas como foi a primeira Eu amei Então eu recomendo Esse vídeo ficou enorme Mas eu espero Que você tenha Conseguido Absorver alguma coisa Às vezes eu paro Pra pensar no meio do vídeo Eu sei que irrita um pouco Mas enfim Eu espero ter te ajudado E meu Se você for viajar E se você usou Alguma dessas dicas daqui Me conta Porque eu quero ficar feliz Quero ter achado Meu propósito na Terra E assim Medo é uma coisa Que você tem Medo é uma coisa Que eu tive Eu tenho medo Medo é uma coisa Que é normal Você sentir Né? Tipo, ai Você vai viajar sozinho Medo? Medo mesmo Você não sabe O que você vai encontrar Mas aí Com relação ao medo Você que escolhe Se ele vai te dominar Ou se você vai dominá-lo Bonito, né? Muito obrigada Por ter assistido Se eu esqueci de falar Alguma coisa Por favor Se você tem alguma dúvida Comenta aí embaixo Vamos ser amigos Vamos ser amigos Vamos nos ajudar Vamos todos viajar Por aí Pelo Brasil afora E quem sabe até De Curitiba Até o Atacama Não é mesmo? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau